De manhã subi, eu salto do ninho, e vou para a paragem. De pandolete, à espera do set, mas não claveava. Eu bem que não queria, mas um certo dia, saiu passar. E o meu peito sedi, por um pica de lébre, voltou a sonhar. A cada pique que soa do clique daquele alicante. Não, mas... Puta de merda, eu nem mario, eu meurro como de cromions... É, mas não é você que decide!